Procurando muita confusão Peraí, peraí, para, para, para O que é isso? É esquisito! O que é? O que é? O que é, Débora? Não sei, tá estranho esse jeito que você tá cantando aí Acho que tem que ser mais agudo Mais agudo? Ou mais grave? Mais grave? As meninas, não sei, mais grave, mais agudo, sei lá Só sei que não, está bom Ô Débora, olha só, por que você não fica aqui no seu lugar E faz o que você sabe fazer, quer levantar a mãozinha, ó Ficar me dublando enquanto eu vou pro meu lugar E faço o que eu sei fazer, que é cantar de verdade Ô Yasmin, de quem é a banda? Toa! Então faz o que eu mando, por favor E pra valer, se a gente não gravar esse CD, não tem apresentação Se a gente não gravar, olha só, Débora Eu tô cansada, e quando eu fico cansada, eu fico sem voz E eu quero saber que voz você vai dublar Se eu ficar cansada e sem voz Caraca, minha mão, que parada é essa? Então, quer dizer então que a voz linda do CD É da minha, morena? Amiga, você tem certeza que você quer ficar aqui no quartinho? Olha, se vocês dois quiserem ficar lá em casa, eu juro que não tem problema Imagina, muito obrigada, mas eu não quero dar trabalho Só tô esperando a obra terminar pra eu voltar lá pro dormitório E minha mãe voltar aqui pro quartinho, né? Ô amiga, olha, você sabe que você pode contar com a gente Pro que você precisar, não sabe? Obrigada, gente Vocês estão maravilhosas Vocês, a Beatriz, o Bruno Vocês estão sendo os amigões Hum, e será assim que o Bruno quer ser só seu amigão? É, porque assim, ele não desgruda mais da Angelina, né? Impressionante A Julia Pensou que eu briguei com ele por causa do beijo lá no auditório Não, para tudo Beijo no auditório, dessa eu não sabia Não, Angelina, conta isso agora pra gente Paraca Mamãe, que parada assim, que estressa Bom, dá nem pra acreditar Então é isso, galera Agora é só assistir o ensaio Logo, logo, a gente zoa com a fone aqui Ai, gente Eu não quero mais falar disso Não, não, conta, conta, conta Assim, porque faz bem pra cabeça, sabe? Você distrai, conta, vai, conta Não, é isso Primeiro eu pensei que o beijo fosse do Gustavo Mas aí o Bruno me confundiu Mas devem beijar parecido, não sei Até agora, não sei Hum, que gracinha Amiga, você ficou assim, meio balançada Ah, não quero Não, não, um pouco, eu acho Ah, gente, eu não sei, tá? Não sei Só sei que eu gosto mesmo do Gustavo Mas agora eu só consigo pensar na minha mãe Ai, amiga, a gente te entende É que, sabe? Eu sinto tão culpada Minha mãe já sabia que tava doente Só que em vez de se cuidar Ela ficou procurando meu pai biológico Pai biológico? É Acho que ela pensou que Se acontecesse o pior Seria melhor ficar com minha família verdadeira E ela acabou se descuidando da própria saúde Só pra achar esse homem Nossa, gente, que babado Ô, Angelina Quem será seu pai verdadeiro? Calma Pode deixar a jurema que eu mesmo atendo Pode deixar Muito, Elivaldo, obrigado, hein? Exame de laboratório Exame de laboratório Pelo menos entregado no prazo que eu pedi Exame de DNA Teste de paternidade Félix de Rios Angelina Maciel O que é isso? Quase 100% de compatibilidade Eu sou mesmo o pai da Angelina E aí